Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, pra que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É o patinho debochado, debochado A pisadinha debochada É o da aventura Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Diz que não tomo jeito, pra que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Nós pode até ser liso, mas nós tá bem do chato Não gosta da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado É o patinho debochado, debochado A pisadinha debochada Ela não?